Como poder andar, se há tantas pedras no caminhar? E se o céu fechar, tem também as chuvas e o trofejar? Ando na escuridão, escondendo o canto dos gritos Vendo também os lunes, das cebérias dos vagas lunes Mas não me sinto só, se eu tenho o vento a soprar Sol, lua e estrela me protegem